Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem conosco aqui na coluna drone, obrigado também para você que curte aqui o nosso canal, você que nos prestigia com a sua presença, ela é muito importante, muito obrigado, você ainda não conhece esse projeto ainda, está chegando agora no mundo encantado dos drones, seja muito bem-vindo e não perca tempo e se inscreva agora mesmo aqui no nosso canal na coluna drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e hoje pessoal, coluna voa, um voozinho que a gente fez aqui, num dos finais de semana que a gente faz voos aqui com os nossos aeromodelos e hoje eu fiz questão de mostrar um pouco aí, misturar um pouquinho o aeromodelismo de asa fixa com o aeromodelismo de asas rotativas, no caso aqui dos quadricópteros dos drones esse drone que vocês estão vendo aí, que a gente está usando para captar as imagens, é o IMEX Baby Hawk gosto muito desse dronezinho, baratinho, facílimo de voar, muito bacana pessoal, o voo dele realmente é bem legal e olha, está com preço campeão, vou deixar aqui na descrição um link para você que quer também ter um mini drone FPV para você fazer esse tipo de voo bem legal né, então vou deixar aqui para vocês também eu uso bastante esse droninho, vale muito a pena, muito resistente viu e é o seguinte moçada, eu fiz questão de fazer esse videozinho aqui para mostrar para vocês esse que a gente chama de Chasing né, Chasing né, que é aquelas perseguir, tentar perseguir aqui os aeromodelos é lógico que eu não consegui, porque afinal de contas o vento influencia bastante nessas maquininhas como o Baby Hawk um vento um pouquinho mais intenso, acaba diminuindo a velocidade final dele mas de qualquer forma, eu fiz questão de fazer esse registro desse voo aí usando esse mini drone e convido a vocês pessoal, para vocês também vir fazer parte junto conosco do aeromodelismo né, de asa fixa também não apenas os quadricópteros, embora que o nosso canal 90% dele seja dedicado aos quadricópteros né, aos quadrimotores mas pessoal, o mundo do aeromodelismo ele é muito extenso, ele é muito amplo e vale a pena você também conhecer outras vertentes, outras opções como a gente está fazendo aqui na coluna Drone, mostrando também um pouco de aeromodelismo de asa fixa né e o que é mais legal pessoal, na minha opinião, é que além de você se divertir bastante com seus aeromodelos né os seus aeromodelos, no nosso caso aqui a gente usa muito o aeromodelo de deprom né que são isopor né, aeromodelos de isopor mas a gente faz questão pessoal, de valorizar também uma questão que é muito bacana que eu senti bastante falta, que é a questão que o aeromodelismo agrega muita gente e faz você conhecer muita gente legal, você vai fazer grandes amizades, sem contar que muitos lugares onde tem aeromodelistas né o aeromodelismo é uma prática mais intensa, mais antiga o pessoal é costume, é normal né, o pessoal se fazer um churrasco, final de semana né e eu percebo isso que desde quando eu comecei a voar com mais frequência aeromodelos de asa fixa toda vez que vai chegando o final de semana, eu vou ficando cada vez mais feliz porque eu vou rever os meus companheiros, meus colegas, meus amigos sei que vai ser um final de semana bem legal aí no nosso campinho né como vocês podem ver, hoje nesses vídeos aí até que tinha pouquinha gente né mas sábado de manhã, domingo de manhã é lotado de pessoal aí com seus carrinhos com seus aeromodelos a combustão também e vale muito a pena pessoal, ter essa interação, ter essa integração entre aeromodelistas, o pessoal aí também dos carrinhos, o pessoal também dos drones é muito legal estar todo mundo unido para que nosso hobby venha crescer eu bato muito, muito nessa tecla pessoal a gente precisa ter cada vez mais, mais gente no hobby porque quanto mais pessoas, mais empresas vão começar a gostar do nosso hobby e vão ter mais investimento, cada vez mais empresas vão entrar vão trazer mais produtos, cada vez mais baratos e quem sabe a gente passe aí também a ter dentro aqui do nosso país empresas que fabriquem aeromodelismo já existe né, aeromodelos já existem várias empresas mas empresas que fabriquem também os insumos para o aeromodelismo tais quais como rádio, receptores, servos, baterias já imaginou que legal pessoal, quem sabe um dia a gente também tenha empresas boas, importantes, fortes que fabriquem baterias, fabriquem rádios enfim, tudo isso a gente só vai conseguir pessoal se nós nos unirmos então por isso que eu faço sempre esse aconselhamento viu um canal de drones, um canal de aeromodelos se inscreve pessoal, vamos fomentar o nosso hobby vamos fazer com que ele cresça cada vez mais e mais tá certo? Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso e trazer mais pessoas para o hobby pega um dronezinho pequenininho dá de presente para um filho, para uma filha para um colega, para um amigo de escola um amigo do trabalho com certeza você fazendo isso você vai estar contribuindo muito com o nosso hobby a nossa parte como produtor de conteúdos a gente está fazendo trazendo aqui imagens, dicas, ensinando, mostrando dá um trabalho terrível não imaginava que era tão trabalhoso mas vale a pena pessoal porque afinal de contas no passado, antigamente eu lembro que todo mundo fazia nosso hobby era empinar pipa porque era barato e meu sonho um dia é que ao invés de aquele monte de pipa que a gente tinha na época a gente possa ver cada vez mais e mais pessoas dentro aqui desse hobby que é tão bacana que é o aeromodelismo que ensina muito pode ter certeza você que tem filho, você que tem filha traga eles para esse hobby porque afinal de contas o que eles vão aprender o que vão instigar o conhecimento a vontade deles mexerem com coisas tecnológicas como drones ou então aerodinâmica como aeronaves, etc vai valer muito a pena eu tenho certeza absoluta que eles vão gostar e você vai se beneficiar também tá bom? essa é a nossa conversa de hoje muito obrigado por vocês estarem conosco aproveita então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês link aqui embaixo na descrição lembrando que a gente sempre traz produtos bem baratos vale a pena você conferir tá bom? e a gente se vê, claro no próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.